Olá pessoal, meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Mais uma vez peço desculpa por esta voz toda afanhosa, viram o vídeo anterior, já sabem porquê que eu estou assim. Estou mais uma vez de baixa em casa, estou com bronquita aguda por causa da constipação e estou a tomar miligamentos, medicamentos, mas pronto. A ver se é desta que isto passa. Antes de começarmos o vídeo também, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e recomendem a alguém que achem que pode gostar deste tipo de vídeos. Hoje trago-vos uma tag literária, ela chama-se Os 4 elementos e quem criou e quem traduziu para português já não tem os canais ativos. Ou seja, não adianta eu deixar links porque as pessoas já fecharam os canais. No entanto, eu vi esta tag no canal da Andreia, do canal A Croma dos Livros e foi por lá que eu me diei para vir então trazer-vos novamente aqui esta tag que já não se via por aqui no Booktube há muito tempo. É uma tag bastante simples, perguntas, perguntas, respostas, nada de por além. Pergunta número 1, um livro com fogo na capa. Para aqui eu escolhi o Oferendo Amortal da J. D. Robb, que é o pseudónimo da Nora Roberts, para aquela série policial da série imortal. Esta capa é muito gira e como podem ver tem aqui um coração de fogo mesmo no meio da capa. Portanto, achei por bem trazer livros talvez não tão conhecidos ou que não se falem tanto ou que eu própria não vos mostro tantas vezes para responder aqui então às perguntas. E esta é então para a categoria de fogo na capa. Categoria número 2, livro com a cor vermelha na capa. Tinha muitas opções para esta categoria, mas escolhi aqui o Beauty and the Beast. A versão que eu tenho aqui é a que foi escrita pela Jeanne-Marie, Le Prince de Beaumont. Eu não sei se é assim que se diz ou não, o meu francês é ótimo como podem ver, mas trouxe-vos aqui este livro por contra capa, é maioritariamente vermelha mesmo a contra capa e eu acho que não lembro-te sequer de alguma vez vos ter mostrado este livro aqui. Ele é muito gira, é muito fininho, tem texto assim como os livros de antigamente, por assim dizer. E tem, pois, estas ilustrações ao longo da história e na altura li-o para o projeto do Disney and Earth. Nunca cheguei a fazer um vídeo sobre ele para o canal, acho que eu, ou cheguei, já não sei. Mas, aqui está o livrinho. Pergunta número 3. Livro com água na capa. Trouxe-vos as gotas de um beijo da Karina Rosa, que tem, então, aqui o mar, aqui no fundinho, na capa. Mais uma vez um livro que eu já li há algum tempo, há alguns aninhos e acho que nunca mais falei dele aqui no canal. Eu, na altura que o li, gostei bastante, acho que lhe dei quatro estrelas na classificação de Goodreads. E ele está aqui autografado e tudo, portanto, achei-me uma boa oportunidade para vos mostrar este livro. Se quiserem saber mais sobre ele ou sobre algum dos outros livros, por favor, deixem-nos nos comentários. Pergunta número 4. Livro com a capa azul. Mais uma vez, tinha muitas opções para aqui, mas eu decidi trazer o Deusa do Mar, da PCCast. Este é o primeiro livro da série das deusas e eu tenho quase a certeza que este livro já foi reeditado com uma nova capa e, se não me engano, até o nome já foi mudado. Apesar disto, originalmente, ser a série das deusas, era a deusa do mar, a deusa das rosas, não sei o que aí, pois eles acabaram por mudar e agora os outros até são desejada, iluminada, divina. Não tem nada a ver, pronto. Mas é o que temos aqui em Portugal, em termos destas coisas. Mas, pronto, eu gosto muito desta capa. Gostei muito deste livro, dei 5 estrelas na altura que o li e recomendo muito que o leia, se estiverem endereçados em deuses gregos. E, pronto, tem a capa azul, portanto, achei que ficava aqui bem. Livro com elementos de terra na capa. Para aqui, eu trouxe o Winnie the Pooh, The Complete Collection of Stories and Poems, de A.A. Mil, com ilustrações do E.H. Shepard. E eu trouxe este porque ele tem aqui, tipo, um mapa de onde se passa a história do Winnie the Pooh. E então, acaba por ter, pronto, vários elementos de terra aqui espalhados pela capa. Também é outro livro que comprei e li, Paródia de Minas, eu acho que sobre este existe vídeo, se não estou em erro. Se existir, eu deixo nos cards. Ele é, assim, também, capa dura, muito bonito, cheio de ilustrações e de textos e, pronto, é, assim... É qualquer coisa, este livro vale muito a pena. Gosto muito desta edição, por acaso. Categoria número 6, livro com a capa verde. Trago-vos aqui o Arthur e os Minimeus, do Luke Besson, ou Luke Besson, talvez porque ele é francês. A capa é toda verde, pronto, é todos verdes, tirando aqui a personagem à frente. Por acaso, este bonequinho até está bastante parecido com o que fizeram para o filme. E, pronto, também é outro, é o primeiro livro de uma quadrilogia. Eu li os quatro na altura que saiu o primeiro filme e gostei bastante da história. Claro que é uma literatura em frente ao jogo mil, portanto, já não é aquela coisa. Mas, vou-me lembrar sempre desta coleção com muito carinho, sem dúvida. E, pronto, é aqui a capinha verde. Categoria número 7, livro com ar na capa. O que é que eu pensei? Alguma coisa que mostre que tenha ar. Lembrei-me aqui do Achaz, da Becaf e de Spatrick, que tem aqui, então, o anjo a cair do céu e as espinas todas aqui a voar. O que se mostra, de certa forma, é que existe ar aqui, presente. Foi a única coisa que me lembrei. Se bem que também pensei num... Num que pudesse ter algum vestido a voar, ou uma coisa assim do género, para demonstrar que tivesse ar desta categoria. Volta-me a ler o último da série. Ah, é de lá chegar. É de lá chegar. Pergunta número 8, livro com a capa branca. Um livro que acho que quase nunca apareceu aqui. 3.096 dias, da Natasha Campuch. Este é um livro de não-ficção e é dos poucos livros de não-ficção que eu tenho e que já li. Fiquei muito impressionada com esta história. Também já vi um filme, entretanto, e... É uma história absurda, não é? Não sei se conhecem, mas recomendo que vão respeitar. Nem que seja só o filme, vale mesmo a pena. Se gostam de coisas, tipo, trailers, como diria a Dora, desgraçadinhas na cave, esta é a vossa leitura. E tem então aqui a capinha toda branquinha. Pergunta número 9, um livro com todas as cores referidas para cada elemento, ou seja, um livro com vermelho, azul, verde e branco. Vocês não sabem como é difícil encontrar um livro com este tipo de conjugação de cores. Mas encontrei a última batalha das Crónicas de Nárnia, o sétimo e último livro da série das Crónicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E tem então, vou aproximar um bocadinho, tem aqui o vermelho, tem aqui o azul, o verde e o branco. Pronto, tem aqui as corzinhas todas, até tinha mais cores se eu quisesse. Tem aqui as cinzentas em baixo, mas pronto, nós só queríamos estas quatro. Não vamos aqui alargar também muito isto. Esta foi outra série Infanto ao Juvenil que eu li depois de sair o primeiro filme, que foi o da Feiticeira, Guarda-roupa, Leão, Feiticeira e o Guarda-roupa, acho que é assim que se chama. Que já é o segundo da série, tem um outro livro antes que não foi feito em filme, assim como também saltaram o terceiro livro. Pronto, tem aqui um livro em que tem então todas as cores dos elementos. É uma série muito fininha, muito bonita, com alusões muito religiosas, sim, mas de uma forma muito bonita e muito discreta. Não é abusivamente religioso, mas nota-se que tem aqui as alusões religiosas. Um pouco ali como foi o caso do Bambi, por exemplo, que já vos falei aqui também. E pronto, esta é a tag. São nove perguntinhas, não é nada de extraordinário. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram algum destes livros ou se têm curiosidade para ler algum deles. Mas, caso não tenham feito esta tag, sintam-se tagados, até porque ela é relativamente fácil de fazer e é boa para trazer então livros que nós não trazemos com tanta frequência aqui para os canais, de forma também a dar a conhecer livros mais antigos que as pessoas possam atualmente desconhecer ou possam nem sequer se lembrar deles. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!